Fala família, mas o Sepúlveda responde e a pergunta hoje é do Cristiano Lisboa de Alencar. Ele pergunta aqui o seguinte, gostaria de saber se pode me ajudar. Estou pensando em comprar uma Saara ou uma Tornado. Já tive as duas e confesso que sou apaixonado pela Saara, mas estou com medo por causa das peças. Eu tenho um carro e vou utilizar a moto para o final de semana e algumas viagens. Como ainda não tenho dinheiro para a Teneré 660Z, pensei em pegar uma dessas. O que você acha em relação a peças? Moro em Americana, uma cidade que fica a 100km de São Paulo, e dizem que lá acha tudo. Em São Paulo, né? Mas confesso que estou com medo de pegar a Saara e até a Tornado também, que parou de fabricar em 2008. Se puder me dar uma dica, fico grato. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Cristiano Lisboa. Cristiano, antes de te responder, eu vou pedir para que você que está me assistindo, já deixa logo o joinha no início do vídeo. Me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Promoções todos os dias dos patrocinadores. Vale a pena você me acompanhar, porque alguma dessas promoções pode te atender. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você já é inscrito, dá uma olhadinha para ver se você ainda está inscrito. E aproveita e já deixa logo o sininho ativado, tá? E já deixa logo o joinha. Tá bom? Cristiano, o seguinte. Eu não recomendo nenhuma das duas, cara. Sinceramente. Final de... A Tornado. Vamos falar primeiro da Tornado. Tornado é excelente, cara. Moto com muito torque, cavalaria, confiável, motor confiável. É uma moto muito boa mesmo. Mas para você rodar numa viagem... Hum, cara, o farol dela é muito ruim, cara. E o banco é muito ruim, cara. Eu entendo a Tornado como uma moto mais de... Off-road e... Pequenos deslocamentos na cidade. Lembrando que essas duas motos, elas não têm um consumo muito bom. Sendo que dessas duas, ainda acho a Tornado um consumo melhor aí. De 25 km por litro, dependendo do seu peso. Se você for um cara mais leve, você consegue até 28. Se você for um cara mais pesado, é 20 a 25. Com garupa, 20. Eu já tive esse motor na Twister. A Tornado é um pouco mais pesada. Então você vai ter essas médias aí. E aí, ainda terminando o meu review da Tornado, a minha opinião da Tornado, na realidade, é que realmente é uma moto complicada para você pegar estrada, rodovia. O farol dela é péssimo. Eu não estou falando assim, péssimo de, ah, dá para quebrar o galho. Não, cara. É péssimo mesmo. Não é seguro. Não é uma moto confortável para viajar. Eu sei que tem muita gente, eu conheço algumas pessoas que viajam com o Tornado, tá? E que vão ficar muito chateadas comigo. Taguti. Um beijo, Taguti. Taguti mesmo viaja para cima e para baixo com a Tornado dele. E ele não, ele não desiste. Ele curte a moto demais. Eu sei que tem gente que usa e abusa de uma Tornado. Eu sei disso. Mas eu preciso dar uma opinião diferente desses caras aí que são completamente guerreiros, né? Que vão e rodam com essas motos. Eu não penso assim. Eu acho que a Tornado é uma moto péssima para você rodar em rodovia e para fazer viagens por ela não ser confortável e ela não ter um farol decente e seguro. E também pela questão do consumo nos tempos de hoje. Gente, a gasolina está mais de cinco reais. Quando a gente vai para a Saara, a gente já tem mais conforto na viagem e também segurança. O farol dela é melhor, ela tem mais conforto, mas, cara, o consumo dela é alto. Eu sei que vai ter gente dizendo, tio Chico, eu tenho uma Saara e ela faz 30 km por litro. Show de bola, cara. Tá bom, beleza. Mas, em média, essa moto faz até menos do que uma Tornado. Ela pode até conseguir fazer 28 a 30 km por litro. Vai depender muito do peso da pessoa e vai depender da mão e, principalmente, do estado de conservação dessa moto e do carburador. Como é que está esse carburador? Como é que está o motor dessa moto? É uma moto que é muito antiga, tá? E aí tem uma questão, Cristiano, que você vai ter que achar, além disso tudo que eu falei, você vai ter que dar muita sorte de achar duas motos em excelente estado de conservação. Então, eu tenho um pensamento, cara, eu já tive muita moto antiga, moto véia. Eu tenho ainda uma moto véia, que é o Cajivão. Eu digo pra você, cara, é uma arte você manter moto véia. Eu sei que vai ter gente aí chateadinha, dizendo, ah, você não sabe de nada, eu tenho moto véia, eu cuido. Tá bom. Mas é muito trabalhoso você manter uma moto. A não ser que você rode todo dia. Moto véia é pra rodar todo dia. Porque a moto, ela precisa de movimento. Ela precisa exercitar a bichinha. Então, você tem que usar todo dia. Se você vai usar todo dia, que não é o caso, você diz que tem carro, vai usar a moto no final de semana e em algumas viagens. Talvez você tenha dores de cabeça. Moto véia é pra usar todo dia. Se vai ficar parada, ela vai dar B.O. Vai dar problema, vai dar dor de cabeça. E ainda você tem que ter a sorte de achar uma moto em excelente estado de conservação. Não adianta você comprar uma Saara de 20, quase 30 anos, toda destruída, toda desgraçada. Não adianta. Não adianta você comprar uma Tornado de 12 anos de uso. Não adianta, cara. Toda desgraçada. Toda acabada. Você vai gastar dinheiro pra consertar essa moto. E pra fazer as manutenções preventivas. Pra você ter o mínimo de segurança num passeio. Se não, seu passeio acaba. E você vai ter muitos gastos acumulados pra você deixar essa moto 100%. Então, cara, sinceramente, por que você não pega uma Lander? Lander. Uma Lander 2008. Não, 2008. Eu nem digo 2008. Pega uma Lander a partir de 2012, cara. 2014. Pega uma Lander, cara. O farol da Lander é mais interessante do que o da Tornado. Aí eu vou falar em relação a Tornado. A Lander, ela tem um farol mais interessante, melhor. Eu não vou dizer que ela é tão confortável quanto. Tá? Não vou dizer isso. Não vou ser leviando porque o conforto de uma Lander é o mesmo que o de uma Tornado. É, ó. Uma josta. Mas junta mais dinheiro, cara. E vê se dá pra você achar uma Lander legal. Mas, sinceramente, se você quer uma moto pra viajar confortável e segura, vai de Teneré, cara. Junta mais grana. Demora um pouco mais pra você poder alcançar esse valor. E pega uma Teneré a partir de 2014. Teneré 250. A partir de 2014. Eu sei que você tá buscando a Teneré 660. Uma moto dessa você não vai achar por menos de 27 mil reais. Ou seja, é muita grana. Então, eu recomendo que agora, pra você realizar seus passeios, sua curtição, vai de Teneré 250, cara. Não recomendo você ir de Saara ou de Tornado 250. Eu acho que você deveria juntar mais a grana e pegar uma Teneré 250. Quem sabe até uma Lander 250. Mas só que você vai cair naquele problema que eu disse do conforto. A Teneré 250 acaba sendo mais confortável, tendo mais autonomia, tendo mais segurança pra sua viagem. Tá bom? Esse é o meu pensamento. É a minha opinião. Galera, deixa a opinião de vocês. Vocês podem até listar algumas motos. Lembrando da faixa de preço. Não vamos fugir muito. Colocar um preço muito absurdo. Porque senão vai ficar difícil pro Cristiano alcançar esse valor. Cristiano, vou pedir que você leia os comentários da galera. Leia cada comentário. Porque a galera aqui, ela vai tentar te ajudar. Pessoal, vamos ajudar o Cristiano. Dê aí. Dêem algumas sugestões de motos. E também, se vocês acharem que vale a pena uma Tornado ou uma Saara. Deixa a opinião de vocês, respeitando a minha. Tá bom? Vocês que tiveram Saara, assim como o Cristiano e Tornado. Deixem aí também um relato de vocês. Pra que ele possa aí também entender se vale a pena manter essas duas. Comprar uma das duas. Ou já saltar pra uma moto mais... Um pouco mais nova. E mais confiável, na minha opinião. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês. Obrigado, Cristiano. Espero ter ajudado. Eu recomendo mesmo que você vá de Teneré 250, cara. Você vai ter aí uma moto muito mais confiável. Mais econômica até. Cara, gasolina, né? Mais de 5 reais, cara. Pensa nisso aí. Você vai ter realmente uma moto que vai bater entre 28 e 30 km por litro. Tá certo? Vai de Teneré 250. E se você não achar uma Teneré no preço que você tenha, tenta achar uma Landers. Na Landers você vai ganhar em alguns fatores de economia, mas você perde também no conforto. Tá bom? Um beijo pra vocês. Se inscrevam aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o joinha. E me segue lá no Instagram. Arroba Chico Sepúlveda. E como eu tô terminando todos os vídeos, eu digo pra vocês. Não façam consórcio. Eu estou numa campanha franca contra consórcios. Não seja tolo. Não seja trouxa. Não faça consórcio em hipótese alguma. Assista essa playlist aqui. Não seja trouxa. Consórcio é uma furada. Não faça consórcio Honda. Não faça consórcio e amarra. Vai ter alguma propaganda de consórcio aqui, eu tenho certeza. Mas não faça isso. Pega o teu dinheiro e aplica. Aplica. Guarda. Você não vai conseguir no consórcio pegar a moto esse ano. As montadoras estão com atraso de entrega. Então faz o que eu tô dizendo. Pega o teu dinheiro, guarda. Aplica pra você ter um rendimento. Até você ter dinheiro pra poder comprar uma moto. Seja financiada ou à vista, que é melhor ainda. Tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.